E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eurivel, estou trazendo mais um vídeo no canal e nesse vídeo vou mostrar como você planejar de forma diferenciada seus conteúdos no YouTube para fazer vendas através da internet. Se você não for inscrito aqui nesse canal, já se inscreve aí para me ajudar e para você ficar por dentro dos novos vídeos que eu estou trazendo conteúdos exclusivos sempre aqui no canal, beleza? Se você quer saber mais sobre ranquear vídeos no YouTube e ganhar dinheiro com vídeos, canais de nicho, sem ferramentas que podem criar para você dezenas de vídeos dentro de alguns minutos e upar eles para canais diferentes, espalhando vídeos diferentes e canais diferentes com títulos diferentes que vão fazer você ranquear seus vídeos e ter a possibilidade de você fazer muitas vendas através do YouTube, beleza? Se você quiser saber mais sobre isso, passa na descrição o link do meu treinamento que eu vou deixar aí para vocês, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato aí, vamos lá. Para você fazer planejamento diferenciado de vídeos que vão fazer a diferença aí na hora de ter ou não visualizações, se eu não encontrar para as pessoas, vou mostrar para vocês uma técnica muito top aqui, tá? Que vai te ajudar com certeza a fazer você pôr vídeos na primeira página, hein? O que que acontece? Você quer fazer um vídeo como emagrecer, um exemplo. Se você quiser ver um vídeo como emagrecer, você acha que você vai ser o único que fez esse vídeo? É claro que não. Existe uma forma de você descobrir quantos vídeos, mais ou menos, que existe sobre isso, se é ou não fácil de ranquear isso, tá? E outra coisa mais importante ainda, se tem ou não busca sobre isso. Porque não faz sentido nenhum você falar de um assunto que não tem buscas. Por que que você vai fazer um vídeo, teve uma ideia na cabeça, uma ideia maravilhosa, diferente de tudo que eu já vi. Eu vou falar, sei lá, de que uma coisa que não tem buscas. Aí as pessoas não vão procurar seu vídeo. Você não vai ter visualizações, porque não tem buscas. Então a primeira coisa é saber se tem buscas. A segunda coisa é saber a dificuldade de ranqueamento do vídeo. A terceira coisa é saber olhar isso tudo, beleza? É isso que eu vou mostrar nessa aula aqui. Além dessa dica aqui, que é muito top, você dificilmente aprende isso em um curso. Eu te dou muitas outras sacadas no meu treinamento, viu pessoal? Se você quiser realmente trabalhar com o YouTube, é o caminho. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Ubersuggest. Pesquisa isso no Google e abre o site do Neil Patel. Esse aqui, ó. Ele vai abrir esse pop-up e você clica em X aqui, beleza? Vamos continuar no exemplo de emagrecer. Se eu quisesse fazer um vídeo hoje de como emagrecer. Como emagrecer. Enter. Vamos ver o que ele vai retornar para mim. Olha só, quantas buscas mensais que tem em média com a palavra como emagrecer. 49.500 buscas. Você acha que dá para vender com isso? Claro que dá. Só que você acha que você é o único que fez vídeo que quer fazer vídeo com isso? Claro que não. Essa palavra já é concorrida faz muito tempo, tá? Dificuldade de ranqueamento 33. Quando a gente clicar em 10 de palavra-chave, a gente tem análise de SERP aqui, ó. SERP significa Search Engine Result Page, tá? Traduzindo isso para o português literal, é os resultados das buscas que tem nas páginas do Google e de outros buscadores aí, tá? É os que estão mais bem ranqueados lá. Por exemplo, na palavra como emagrecer, o que está mais ranqueado é esse artigo aqui, ó. Aqui você consegue ver o artigo, ó. Tá vendo? Ele tem estimativas de 15.048 visitas diárias. Não, diárias não. Nenhum site. E compartilhamentos sociais, 1.031 e por aí vai. Aqui você consegue ver qual é que é os artigos mais bem ranqueados. Beleza, até aí. E se eu quiser saber como que eu vou, como vai ser difícil ou não ranquear esse vídeo, né? Como emagrecer. Nossa. Olha só, 43, nível de dificuldade. Esse SD é o nível de dificuldade. 43. Então, sim, é difícil pra caramba. Mas se a gente descer um pouquinho a mais aqui, ó. Eu tenho um que é dificuldade 9. Olha só, vou fazer um... Existe um código que a gente digita no Google, google.com. Esse código vai te falar se tem ou não vídeos sobre o título que você pesquisar. Você escreve assim, ó. Site, dois pontos, abre aspas. Beleza. Escreve o site que você quer pesquisar. É o youtube.com. Fecha aspas. Dá um espaço. Abre aspas. Digita aqui o termo que você quer pesquisar. No caso aqui, eu quero pesquisar sobre como emagrecer. Vamos saber mais ou menos quantos vídeos já tem sobre esse título. Vamos dar enter. O Google me retornou 105 mil resultados. Então, você vai fazer um vídeo e você vai concorrer, em média, com mais ou menos 105 mil pessoas que já fizeram vídeos com esse título. Você acha que você vai conseguir colocar na primeira página? E claro que não. A não ser que você tenha muito dinheiro pra você pagar backlink de sites poderosos e fazer as técnicas de ranqueamento mais violentas do mundo. Então, o que a gente faz? A gente faz vídeo com outro título que tenha a ver com isso, mas que também tenha buscas que não sejam tão concorrido. A gente vem aqui no Ubersuggest, escreve aqui e acha que, ó, esse aqui, ó, dificuldade de ranqueamento 9. Buscas mensais, 2.900 buscas. Nossa, mas 2.900 buscas é coisa pra caramba. Você precisa de uma pessoa comprar de você pra você ganhar dinheiro. Imagina se 10 dessas 2.900 pessoas compram no seu vídeo. Então, é muita possibilidade de fazer venda, beleza, pessoal? Qual que é o título? Como emagrecer em uma semana. Olha só. Como emagrecer em uma semana. Beleza. Vamos aqui? Na nossa busca aqui, ó. Esse aqui, como emagrecer, 105 mil resultados. Como emagrecer em uma semana. Pelo caramba. Vamos mudar aqui. Colar aqui. Vamos dar enter. Olha só. De 105 mil resultados, já baixou pra 3.140 resultados. Até 5 mil resultados de buscas é um número muito possível de você conseguir ranquear, beleza? Então, você vai fazendo os testes aqui, ó. Baseado nisso aqui, ó. Então, se você vem aqui e muda o título, ó, pra como emagrecer em 30 dias. Você tem 2.400 buscas mensais isso. Então, é um ótimo motivo pra você fazer vídeo também, ó. 28 o nível de dificuldade. Isso é mais difícil um pouco. Isso aqui tem 3.000 vídeos, né? Vamos ver isso aqui. 890 vídeos, olha. Apesar da dificuldade ser maior, mas ele tem menos vídeos. Isso facilita pra você a fazer vídeos que vão ranquear na primeira página se você utilizar as técnicas certas, beleza? Então, eu queria fazer esse vídeo aqui pra ajudar vocês a saber escolher que título, que tipo de vídeo fazer. E com isso, consegui fazer suas vendas aí através do YouTube. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Valeu, galera. Até a próxima.